Nem é só porque vocês me cobram, porque vocês também me cobram, mas porque eu me cobro, a gente se cobra aqui, temos que trazer mais divergências do pensamento aqui pra vocês, mais filosofias, outras, como vocês viram há uns dias atrás, trouxe filosofia africana, agora uma filósofa, mais uma aqui pro nosso repertório, Simone Velho. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, como eu falei pra vocês, mais uma filósofa aqui pro nosso repertório, eu pretendo trazer mais e mais, vocês tem que deixar aí as suas sugestões aqui nos comentários, mas antes da gente conhecer os conceitos aqui da autora que a gente separou, pra que a gente possa ser introduzido na filosofia dela, eu também peço pra vocês se inscreverem no canal pra ver coisas novas que estão chegando aqui pelo Filosofares, outros autores, outros pensamentos, outras coisas que vão aparecer, não se esquece de conferir se está inscrito, não se esquece também de deixar no começo do vídeo, por favor, o seu like, isso é muito importante pra gente, e considere-se apoiar o nosso trabalho, os links todos estão na descrição. Vamos lá, primeiro falar sobre a vida dela, já que eu estou apresentando pela primeira vez aqui no Filosofares a autora. Simone Vale nasceu em Paris em 1909, filha de pais judeus agnósticos. Ela estudou Filosofia na França, também conheceu diversos pensadores e teve contato principalmente com Sartre e Merleau-Ponty. Ela teve, desde cedo, uma formação rigorosa em letras clássicas, principalmente no grego antigo, estudando pensadores da Antiguidade, como Platão, Aristóteles, também filósofos modernos e contemporâneos. Quando ela tinha 21 anos, ela começou a trabalhar em fábricas lá na França, e ela teve contato direto com a realidade da classe trabalhadora, e isso mudou a vida dela, tá? Esse contato ali que ela teve com esses trabalhadores transformou tanto a vida dela profundamente, que isso ela levou pra filosofia, pra visão de mundo, pra espiritualidade, né? Ela se tornou, inclusive, uma defensora muito ativa dos direitos dos trabalhadores, e também dos próprios movimentos sociais. Depois, ela se formou na instituição francesa, né? Que chama Ecole Normale Superior, em 1928, e também foi uma das primeiras mulheres a estudar nessa instituição. Mas foi em 1931 que ela se habilitou em filosofia, e aí sim ela passou a desenvolver boa parte da sua obra textual, né? Num período que a gente chama de período entre duas grandes guerras, né? O período entre guerras. Ela se dedicou tão forte pra esse estudo de filosofia clássica, principalmente, como eu falei, de Platão, que ela considera como o primeiro místico, né? E Aristóteles, e ela também voltou aplicando esses conceitos na filosofia contemporânea, como, por exemplo, estudando Rousseau. Os escritos filosóficos dela abordam temas como, por exemplo, justiça, como eu falei, liberdade, verdade, a própria condição humana, a espiritualidade ou a mística, né? O pensamento da filósofa, ele se desdobrou no debate também do marxismo, da filosofia ética e também da literatura grega. Vai também teve aquilo que faz dela até um pouco mais famosinha, que foi algumas experiências místicas durante a vida dela. E isso levou ela a se aprofundar ainda mais na espiritualidade cristã, mas ela nunca, como eu vou contar mais à frente, se converteu oficialmente ao cristianismo, tá? Ela interessou por todas as religiões e pelo misticismo que estava presente em todas elas. Ela queria compreender, ela queria desenvolver a existência espiritual dela, esse profundo do ser, né? E ela foi uma pensadora bem diferente, como eu falei pra vocês, e ela estava muito voltada pra uma nova espiritualidade, tá? Mas ela desenvolveu muito o pensamento dela, porque, infelizmente, ela morreu aos 34 anos de idade de tuberculose. Mas, mesmo assim, com essa curta produção textual, né? Ela é ainda considerada uma das maiores, mais importantes filósofas francesas do século XX. O livro mais famoso da autora, né? Que ela conseguiu ainda terminar e até começar a publicação ali em vida, mas ele foi publicado depois, chama-se O Enraizamento, tá? Ele foi escrito ali no último ano da vida dela e se tornou o pensamento dela mais difundido por causa dessa obra. Nesse livro, ela tenta esclarecer o que ela entende por uma vida completa, uma vida social mais completa, mais correta. Nessa vida, o ser humano, então, ele tem o quê? Direitos. Direitos e deveres, né? E esses direitos, eles são inalienáveis, né? Mas como o próprio subtítulo da obra acaba ilustrando, né? O subtítulo é prelúdio a uma declaração de deveres com o humano, essa noção de dever para com o humano, ou seja, o que o ser humano tem de receber de direito, mas porque é dever dos outros dar, é muito importante na obra dela. E aí, a gente vai pro primeiro conceito, que é o conceito de enraizamento, né? O conceito que dá nome pro livro. Esse conceito significa aquilo que você tá pensando mesmo, raiz, né? Tem um vínculo profundo, significativo com o lugar, com uma cultura, com uma família, com um pertencimento. É nesse vínculo que a pessoa se sente integrante, importante, parte de uma comunidade, de uma história. É a relação, então, de amor, de respeito, que essa pessoa constrói enquanto o indivíduo que tá inserido no meio. A filósofa acreditava que esse enraizamento é fundamental pra que o ser humano se sinta realizado, pessoal e socialmente, né? E é só partindo dele, garantindo ele, que a gente pode construir uma sociedade justa, equilibrada. A gente tem que garantir as pessoas que elas podem se enraizar, que elas podem ter a garantia de estar onde querem estar, de ligar-se com as suas próprias raízes. Bom, um exemplo que a gente pode dar aqui de enraizamento, né? Essa palavra que embola aqui na minha boca, seria a comunidade de uma vila, por exemplo, que preserva as suas tradições, os seus valores, e por meio dessa construção, acaba tornando uma comunidade que entende-se como pertencente, não só à Terra, mas também aos outros. Essa comunidade, ela pode ser física, mas ela também pode ser, assim, simbólica, tá? Pra ela, inclusive, a própria religião, né? O cristianismo, ele pode favorecer essa ideia de enraizamento. Porque ali no cristianismo, tem uma perspectiva de pertencimento que nos leva pra uma transcendência, pra algo maior que a gente mesmo. Isso pode ajudar, por exemplo, a gente a encontrar um sentido na vida, a cultivar valores humanos, pra gente se ligar uns aos outros, amar o próximo, né? São conceitos fundamentais pra nossa relação com o mundo e também com as pessoas. Isso garante pra gente direitos, como eu falei. No cristianismo, por exemplo, a ideia de que a gente é filho de Deus, né? Pertencentes a uma mesma família, faz com que isso seja uma base pro nosso enraizamento, uma mesma família. Então a gente pode cultivar essa raiz juntos. Através da oração, da contemplação, a gente pode até se conectar entre si e com o próprio divino. Isso é uma base sólida pra nossa existência. Isso ajuda a gente a enfrentar as adversidades, a levar a vida com mais serenidade, com mais equilíbrio emocional. E a gente precisa ter esse direito. Além disso, por outro lado, a gente precisa ressaltar aqui que a religião também pode ser fonte do contrário, que inclusive é o próximo conceito, que é desenraizamento de conflito, né? Porque quando a religião é usada como uma forma de justificar a violência, a discriminação, a exclusão, ela pode até causar mais divisão, mais dor, mais desunião. E por isso, né, é fundamental que essa religião seja praticada com humildade, com respeito, com tolerância, né? Pra que as diferenças, né, das pessoas não façam com que elas não se sintam pertencentes, né? Então vamos lá falar desse tal de desenraizamento, tá? É o oposto aqui do conceito de enraizamento, né? E pode levar a gente a uma alienação, a um isolamento, a uma perda de identidade. Vai, o descreve, o desenraizamento como uma sensação de ser retirado, de ser deslocado, né? Um sentimento de não pertencer a lugar nenhum, de não ter raiz, né? O desenraizamento, ele pode ser causado por muitos fatores, tá? Mas aqui a gente vai levantar a globalização, a migração forçada, né? A cultura do trabalho que obriga a gente a ir pra outros lugares, tá? Um exemplo, como eu falei, é essa coisa do trabalho. A pessoa, ela muda constantemente de trabalho, muda constantemente de cidade, muda constantemente porque o capitalismo, ele exige isso, né? E aí, por consequência, a pessoa perde a raiz com a própria cultura e consigo mesmo, com a língua, com a própria religião, com as músicas, né? O capitalismo e o mundo do trabalho, eles até podem favorecer a questão de ter uma vida um pouco mais digna, mas não era ele que deveria dar isso. deveria ser um direito do ser humano porque ele também favorece o desenraizamento. Primeiro, porque o ritmo acelerado do trabalho, a busca constante por produtividade, a falta de tempo pra atividades fora do trabalho, né? Por exemplo, que não faça com que a pessoa se conecte à sua religião, às celebrações familiares, isso pode deslocar a pessoa da comunidade que ela é enraizada. Isso pode levar, então, a pessoa a se isolar socialmente. Além disso, o capitalismo, muitas vezes, valoriza a mobilidade, a flexibilidade, o que pode levar as pessoas a mudarem a todo instante, não só de cidade, não só de emprego, mas também de crenças, de... de ligações mesmo com aquilo que não é tão material, sabe? Aquilo que é transcendente. As pessoas, elas podem se sentir, então, estrangeiras e desconectadas no próprio trabalho, na própria casa, na própria cultura que ela está desenvolvendo ali com os amigos, né? Como eu já comentei aqui antes, o capitalismo, ele também pode favorecer esse desenraizamento em termos de identidade, que é aí que está o mais perigoso, né? Porque as pessoas, elas são frequentemente incentivadas ao quê? A ver a si mesmas e aos outros como trabalhadores, produtores, e não como pessoas, como membros de uma comunidade, como uma família, né? A gente está aí com a crise, com o mundo em crise de burnô, porque tem que produzir, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que fazer, e nisso você vai se desenraizando, nisso você vai perdendo o contato com a sua cultura, né? No fim das contas, até a natureza competitiva do capitalismo e do mundo do trabalho acaba deixando a gente menos solidário, com menos compaixão, com menos conexão, com menos alteridade. As pessoas, elas podem até se sentir forçadas a competir umas às outras nesse ambiente de trabalho, né? O que torna a gente também menos ligado ao transcendente, mais sempre ao material. É por isso que é importante a gente falar aqui que para a autora o sentido da vida, o sentido da existência, ele está fora do mercado de trabalho, ele está fora do desenraizamento, ele está dentro de nós e mais, que é mais importante para ela, ele está, ele excede a nós, ele transcende a nós. E a vida moderna, ela se trata do contrário disso, né? Ela vai se perdendo naquilo que é matéria, vai se perdendo naquilo que é humanidade, ela vai desequilibrando as nossas relações e vai fazendo com que a gente seja mais obediente, acredite na hierarquia, na honra, na devoção a pessoas, a estruturas, né? Um dos balizamentos e dos fundamentos da filosofia da Simone são os valores cristãos também por causa disso, porque a sociedade moderna, ela se afastou dos valores, né? E ela cria outros valores que são mais desenraizados, tá? Mas como que a gente deixa de ser desenraizado e passa a ser mais enraizado, né? As melhores formas, segundo a autora, disso acontecer é entrega à provência divina e também ao trabalho físico de doação ao outro, tá? Como vocês viram, então, a filosofia agora, ela vai se voltar mais para uns valores que estavam sendo meio que perdidos ali no começo do século XX, tá? Como, por exemplo, a valorização do mundo sobrenatural, a valorização, de novo, da cultura grega, uma literatura mais que seja espiritual, tá? Esse interesse ali da autora por esses valores, né? Que estão no cristianismo principalmente, mas não só nele, é que fez com que ela negasse o batismo da igreja católica. Ela, ofereceram para ela ser batizada e ela não quis, né? Mas, porque ela pensava que se ela aceitasse, ela estaria traindo os pobres, as pessoas que vivem na miséria humana, porque para ela, a condição mais importante do ser humano é a miséria. E quando a gente se institucionaliza, principalmente a igreja católica faz isso, acaba se afastando um pouquinho da mística da miséria, do entendimento da dor do outro, né? E essa dor dos esquecidos, ela pode ser revelada por Deus, mas não exclusivamente na igreja católica. Então, ela entendia que ela podia fazer isso fora da institucionalização, tá? Para ela, Deus, ele está, ele se manifesta na miséria humana, porque só uma coisa de Deus a gente sabe, ela fala assim, só uma coisa de Deus e a gente sabe que ele é o que nós não somos. E quando a gente vê a miséria, a gente está vendo o ser humano na sua menor condição para que Deus apareça, tá? Quanto mais a gente contempla a miséria, mais a gente contempla o próprio Deus. E essa contemplação da miséria, de acordo com a filósofa, foi muito deturpada e foi muito esquecida pela igreja católica enquanto instituição do cristianismo. e até mesmo pela, sei lá, pela ciência, pelo direito, pelas leis trabalhistas, né? Ali nos últimos escritos dela, que depois foram reunidos também publicados, ela tenta fazer esse entrelaçamento entre religião, moral, política, tá? Outras noções muito importantes também foram elaboradas por ela. Então a gente vai trabalhar agora mais três conceitos mais rapidinhos, que são os conceitos de leitura, atenção e força. O conceito de leitura, nesse conceito, a filósofa, ela assume que o mundo é um texto. A realidade que a gente está vivendo aqui é uma realidade textual e tudo que a gente vê dessa realidade é uma interpretação desse texto. E essa interpretação ela é feita através de quê? Do nosso corpo. Através dessa leitura, então, do corpo, em relação ao mundo, a gente vai gerando o quê? Significados que dependem de um hábito nosso, de uma interpretação que está habituada a ler esse mundo de tal ou de tal maneira. Essa leitura do mundo ela acontece de duas formas, tá? Do aprendizado e através da força. A afinação da leitura pelo aprendizado ela pode chegar num nível onde o ser humano acaba se integrando completamente com o mundo de forma harmônica. Ele vai lendo, 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 lendo tanto o mundo que ele chega no estado de não leitura. É como se o indivíduo humano não se precisasse, ele não precisasse mais ler o mundo porque ele já faz parte desse mundo, ele se integrou a esse mundo. Não deixa de ser uma noção metafísica, transcendental, de ordem cristã, lembra? Eu acabei de falar disso aqui. Então, tem muita mística nesse conceito também. O próximo conceito é atenção. Esse conceito revela uma forma muito intensa, alta, de generosidade. A atenção, essa atenção da filósofa, é aquele momento em que você abre mão do próprio eu e transfere tudo isso para o que está fora de si. É literalmente dar uma atenção muito maior ao externo do que a nossa própria subjetividade. Então, é o deslocamento do nosso egoísmo para aquilo que é o altruísmo. A gente pode notar que é algo fundamental para ela que isso aconteça para que a nossa alma fique equilibrada, porque a gente saia um pouquinho mais de si, para que a gente se possa enraizar-se também naquilo que está fora de nós e, desse modo, nos realizarmos também enquanto sujeitos pertencentes a esse universo como um todo. Agora, o conceito de força. Força, para filósofo, é um atributo comum que acontece nas relações entre os homens que estão submetidos à violência. Seja violência física, psicológica, pode ser causada por uma dor de uma subjugação de escravidão, de uma força de trabalho, pode ser na guerra, lembra que ela está ali no conflito do mundo entre guerras, essa força é uma entidade subjetiva, ontológica, que até rege as nossas relações com uma espécie de batalha entre os seres humanos e que modifica a maneira como os seres humanos lidam com a realidade, porque eles passam a se ver como opositores e passam também a se ser expostos a uma miséria que a guerra produz. A força, como eu já comentei aqui, é uma das formas de ler o mundo, tá? Então, você lê o mundo através da noção de força, por exemplo. Mas essa força, ela acaba sendo um agente fundamental de guerra, de violência. Ela é um elemento ativo que transforma as ações dos seres humanos, né? Quando a gente se pega na força, a gente acaba submetendo os seres humanos à miséria, tá? É a força que faz isso, né? Porque a gente passa a subjulgar, a entregar a outras pessoas a própria desgraça. Tem um ensaio da filósofa que chama a Ilíada ou o poema da força. Ali, ela sinaliza o ápice da expressão da força como um conceito filosófico na modernidade. Nessa concepção filosófica, a força, ela é entendida como uma espécie ontológica que passa a operar um tipo de desumanização. O que isso significa? Que é através dela que as pessoas são determinadas, né? Como subjulgadas, como escravizadas, como pormenorizadas, como dignas de miséria, tá? Esses homens, então, são submetidos à guerra, à morte, à transformação, né? Dos seus próprios corpos em coisas, das suas vidas coisificadas, né? Isso, então, reforça uma reflexão, né? Que a gente já fez aqui de que o homem ele é muito mais do que isso. O ser humano é muito mais do que isso, né? Quando o ser humano ele se entende quanto guerreiro, né? Por causa dessa força, ele se desumaniza. Ele se torna um cadáver, né? Mesmo antes de ser morto. É nos últimos instantes, né? Ali da vida que o homem percebe, então, que ele faltou alguma coisa pra ele, tá? Que a força tirou dele a humanidade. Apesar disso, essa força, ela é meio imparcial, assim, sabe por quê? Porque hora ou outra ela beneficia uns, ela destrói outros, né? Ela é meio mutável, tá? E aqueles que acabam confiando ou abusando demais da força, uma hora ou outra também vão ser punidos, vão ser entregues a ela por causa do acaso. Essa punição é consequência também da falta de equilíbrio que a guerra produz na vida, né? Por causa da limitação da própria força. Vai ou considera que existe um tipo de precisão matemática sobre a noção grega de nêmesis, né? Que é essa noção de justiça, de distribuição, né? A cada um do que é devido. Porque utiliza ali na força sempre o sentido de retribuição. Ou seja, o que eu faço uma hora vai se equilibrar. Vai voltar pra mim também, né? Pra ela, utilizar a força faça com que a guerra nunca tenha um fim, né? É uma leitura de mundo muito desenraizada, que desequilibra o mundo e que força as pessoas a se desumanizarem, como eu já acabei de falar. Voltando ali pra obra do enraizamento, né? Depois que ela escreveu a obra, a Simone escreveu o seguinte no diário dela. Dado o dilema geral e permanente da humanidade nesse mundo, comer até que se esteja saciado é um abuso. E eu tenho sido culpada muitas vezes. Ela entra, depois desse período, numa fase muito envolvida com os próprios conceitos e com a própria visão de mundo. Ela passa, inclusive, a negar a comida pra que ela seja enviada a outras pessoas. Então, ela acabou abraçando ali, aparentemente, a um ideal abnegado de morrer antes de sucumbir às próprias tentações da carne e também ao desejo de força, de poder, né? Simone recebeu um diagnóstico de tuberculose ali, então, como eu falei pra vocês, e ela foi depois enviada pra um sanatório e, em um certo momento, ela parou de comer, não quis mais, mandou que a comida dela fosse mandada de volta pra França e morreu de parada cardíaca aos 34 anos, como eu falei, tá? E eles contam ali que no leito de morte ela pediu pra uma amiga que batizasse ela, tá? E isso tá totalmente de acordo com o catolicismo que diz que também existe um tipo de batismo chamado de batismo de desejo. Então, no fim das contas, ela acabou morrendo católica. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de um conteúdo diferente aqui. Pesquisem mais sobre a filósofa, deixem aqui embaixo seus comentários, confiram aqui embaixo os links, né, do site do Filosofares e outros que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha também nesses dois outros vídeos aqui sobre filósofas. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Tchau, tchau!